E em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o Centro de Convenções do Amazonas e anunciou a liberação de 128 milhões de reais para a retomada do turismo no estado. No total, serão repassados mais de um bilhão de reais para o Fundo Geral do Turismo. Com o investimento federal de 40 milhões de reais, serão mais de 14 mil metros quadrados de espaço para feiras, exposições e grandes eventos. E o complexo se consolida como o maior centro de convenções da região norte. Tudo para impulsionar a retomada da economia e o turismo da região, prejudicados pela pandemia da Covid-19. Nada é igual a uma experiência de turismo como o estado do Amazonas oferece. Durante a inauguração, o governo federal anunciou novas linhas de financiamento de mais de um bilhão de reais para o setor do turismo e a abertura de novas agências da Caixa para facilitar o pagamento do auxílio emergencial de 2021. Em primeira mão, a gente está anunciando pelo menos mais três agências em Euronepé, Barreirinha e Ipichuna. Provavelmente vamos abrir mais de dez agências aqui. Durante a passagem por Manaus, o presidente Bolsonaro anunciou também a entrega de 270 mil cestas de alimentos para a população do Amazonas. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno, que atende famílias vulneráveis nos municípios mais afetados pelos efeitos econômicos e sociais da pandemia do novo coronavírus. Só com os recursos que foram destinados esse ano para aquisição de cestas básicas, inclusive para a população indígena, para quilombolas, para extrativistas, para pescadores, foram 220 milhões de reais. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. O nosso inimigo é um só, o vírus. E tenha certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos.